Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos, boa tarde assessoria, boa tarde assessoras e assessores, boa tarde deputada Renata, deputado Renan Ferreirinha, deputada Dani, deputada Tia Ju, deputado Valdeck, deputado Luiz Paulo, deputado Sérgio Lobac, deputada Marta Rocha, deputada Alexandre Freitas, deputada Célia, aniversariante, deputada Ferreira Rejane, deputado subtenente, deputado Carlos Macedo, e o deputado Eliomar, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Ellen, fala aqui. Eu quero aqui, deputado Valdeck, me atrasir um pouco, porque eu recebi aqui a direção do Botafogo, lá no gabinete, e eles vieram para tratar sobre um projeto de lei, de minha autoria e do deputado Chico Chiquinho da Mangueira, que trata sobre o tombamento da pista de atletismo do estádio Newton Santos, estádio olímpico, que tem uma sessão para o Botafogo via município do Rio de Janeiro. Então, primeiro, o princípio é que a gente, para a gente não perder nada do que a gente construiu nesse período, mas a gente está chegando a um bom termo, porque, primeiro, lá no estádio Newton Santos, tem duas pistas de atletismo, tem uma interna, próxima do campo, e tem uma externa. Tem uma reclamação dos atletas que não conseguem ter acesso às pistas. Tinha um compromisso de ter acesso à pista, a primeira informação era cinco dias no ano, outros falavam três dias, mas hoje o que está no papel, o que nós ficamos sabendo nesse minuto, lá em cima, é que são apenas dois dias, e que a direção anterior, dessa direção que está no comando do Botafogo há um ano e meio, não concedia nem esses dias. Palavras dos atletas. Então, o primeiro entendimento é que a pista externa, vamos reunir, vamos criar um método, será aberta para competições no Estado do Rio de Janeiro, a pista externa, que é interna, é a do campo. Segundo, nós já havíamos feito, há 15 dias atrás, 13 dias atrás, uma reunião com a Secretaria de Estado do Esporte e com alguns atletas do atletismo sobre a reforma do estádio Célio de Barros. Então, nós propomos à direção do Botafogo que ele possa liberar a pista externa, para as competições estaduais e o compromisso deles financiarem a pista, a nova pista do Célio de Barros. Nova pista do Célio de Barros que hoje está servindo de estacionamento para ônibus. Na verdade, o Célio de Barros vai precisar de uma reforma maior, arquibancadas, equipamentos, mas o encaminhamento é que o Botafogo possa financiar a pista nova do Célio de Barros e a Assembleia estaria disposta a, logicamente, com o apoio de vocês, ajudar na reforma do estádio em si, ficando a pista para o Botafogo. Esse é o encaminhamento que eu dei. Nós vamos fazer uma audiência pública no dia 14 de setembro. Antes disso, vamos ter, no mínimo, duas reuniões para a gente tratar da reforma do Célio de Barros, com o mínimo de um projeto básico, estimativa de quanto custa a reforma e essa parceria com o Botafogo. Então, eu vou retirar o projeto de pauta com esses dois compromissos, duas reuniões de trabalho, Secretaria de Estado, Assembleia, Câmara Municipal, o vereador Rafael vai ficar responsável, foi indicado pelo Caiadinho, e a comissão permanente da Assembleia, logicamente. É isso o encaminhamento que saiu da reunião, vai tirar de pauta. Palavra ao deputado Carlos Macedo, seguindo o deputado Luiz Paulo. Bom, então, só para não ficar dúvidas, então, descartada a questão... Hein, senhor presidente? Senhor presidente? Senhor presidente, André Ciliano. Me permitam, senhores deputados Ferreirinha e Alexandre? Muito obrigado. Senhor presidente, então, agora o deputado Val, do SEASA. Senhor presidente, senhoras e senhores... Só para não ficar dúvidas, vamos descartar do tombamento, que nós... É, não está... Vamos retirar o projeto de pauta. Porque se a gente vai tombar uma pista de atletismo, tombamento, como é que você faz a manutenção depois? Tem toda uma burocracia, vai envolver o fã... Não, a gente vai... Deputado Carlos Macedo, cada deputado tem sua autonomia para apresentar um projeto que... Que bem entender. Eu participei de uma reunião, aquele estádio é um estádio olímpico, ele foi construído para ser um estádio multiuso, e a gente, em princípio, é não perder nada. Eu respeito quem tem opinião contrária, quem tem... Eu respeito. E como eu respeito aqui, como os deputados fazem, apresentam o projeto. E a gente tem que ter um entendimento, e a gente precisa ter uma pista. O estado do Rio de Janeiro sempre foi celeiro do atletismo no Brasil e na América Latina. E a gente vai chegar a um bom termo, eu não tenho dúvida nenhuma. E a gente já havia feito uma reunião e algumas outras conversas em relação ao Célio de Barros, e a gente quer ter uma pista que o estado possa usar, que os clubes possam usar, que a federação possa usar. E é isso. Nós vamos retirar o projeto de pauta. E vamos ter essas reuniões de trabalho, duas, mais uma audiência pública, para que a gente possa... Eu, quem está apanhando, sou eu. Eu sou o autor do projeto intelectual, convidei o Chiquinho, mas é para isso mesmo, porque a gente precisa, primeiro, não perder nada. Eu sou flamenguista, vocês sabem bem, mas eu quero que todos os times do Rio estejam bem, estejam com suas contas em dia, estejam com um time de futebol que possa disputar qualquer competição mundial, que eu gosto do futebol. Mas, em relação a perder uma pista sem uma contrapartida, é isso que a gente não quer deixar. Compreendo, presidente. Obrigado. Deputado Luiz. Minha questão de ordem, senhor presidente, diz respeito a duas coisas. Eu ouvi com atenção toda a sua explanação a respeito do estádio Nilton Santos, estádio Olímpico Nilton Santos. E o senhor fez muito bem em retirá-lo de pauta, buscando uma negociação. Eu faria só um adendo. Se o senhor entrar nos programas do Ceperge, tem lá um, que chama-se Esporte Presente, onde estão se esvaindo os recursos públicos. Por que o governo do Estado não reforma o Célio de Barros? Dinheiro ele tem. Por que essa vai ser uma atribuição da Alerj, já que ele está desperdiçando os recursos no Ceperge, como exemplo, em tantas outras áreas também? Essa é a primeira questão. Segunda, senhor presidente. Eu queria lembrar, vossa excelência, a reunião de ontem do Colégio de Líderes. E o senhor não tem bola de cristal. Na pauta de hoje, o primeiro projeto em pauta, e o primeiro projeto da extraordinária tem renúncia de receita, senhor presidente. Então, eu queria sugerir à vossa excelência que eles também fossem de retirada de pauta para aguardar o parecer da douta procuradoria da Alerj sobre a questão do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e os empecilhos eleitorais. Essa é a minha sugestão, presidente. Deputado Luiz, em relação ao primeiro da pauta de hoje, não tem renúncia. Eu vou terminar. Vossa excelência falou, eu respeitei. A lei do ICMS da cultura, ela fixa a renúncia de receita do Estado em 0,5% da arrecadação do ICMS do ano anterior. Essa é a fixação da renúncia. O que a gente quer é que hoje só quem financia projetos do ICMS são as grandes distribuidoras de energia, as grandes empresas. E a gente quer só democratizar, democratizar o acesso ao financiamento. Volto a dizer, a lei já fixou a renúncia fiscal. O Estado já se obriga a abrir mão de parte da sua receita do ICMS do ano anterior. É assim a lei. Tanto é que ontem nós votamos aqui a lei, dilmamos o veto da lei, que eu sou o coautor com a deputada Sérgio. Então, o que a gente quer fazer, ao invés de só as grandes empresas que podem abater 3%, de até 3% do seu faturamento, é que a gente possa ter outras empresas que também contribuem com o ICMS e que elas possam, de preferência, financiar o programa de esporte, na área da cultura, sempre pensando no seu entorno, para que possa amenizar alguns impactos, principalmente de ocupação da juventude. Então, eu entendo desse jeito, eu respeito a opinião de V. Exª, mas... Sr. Presidente... Ainda ontem, ainda falei do projeto de lei do dia de hoje. Sim, deputado Luiz. Eu só queria dizer, eu dei uma sugestão. O mérito a gente vai discutir quando tramitar. O ordenador de despesa é a V. Exª, não sou eu. Mas eu dei duas sugestões. Este e o primeiro da pauta da extraordinária, que é a introdução de um novo município em um regime tributário. Esse não tem dúvida nenhuma. Deputado Alixano. Presidente, parabenizar a retirada de pauta do tombamento da pista. Queria dizer que isso, obviamente, respeitando todas as opiniões contrárias, seria mais um ataque do Estado do Rio de Janeiro à atração de investimento. A nova gestão do Botafogo já investiu R$ 500 milhões na renovação do clube. Eu, como um tricolor, torço muito para que o Benchmol, ou então o André Esteves, entrem também nessa onda de SAs dos clubes, pois é isso que vai garantir gestão e saúde financeira para os clubes do Estado do Rio de Janeiro. E dizer que existem outras opções para a pista de atletismo. É legítima a negociação com a gestão do Botafogo para que isso traga melhorias em outras áreas do Estado e da cidade. Mas foi o próprio prefeito Eduardo Paes que demoveu a gestão do Botafoguense para que não construísse um novo estádio e sim mantivesse a concessão do estádio deles. Então, parabenizo. Vou trabalhar muito no mérito para que, se eventualmente ele volte, a gente consiga derrubá-lo. Mas respeito todas as divergências. Obrigado, presidente. Menos arma, mais livros. Menos ódio, mais amor. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 6223, de 22, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a Lei Estadual 8.266, de 26 de dezembro de 18, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a restituir o incentivo fiscal que trata a Lei Estadual 954, de 26 de janeiro de 1992 e da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Cultura, de Esporte e Lazer, de Economia e Educação e de Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecível a Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Luiz Paulo, por favor. O que é 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 o que Obrigado. Com a palavra o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente. Sim, deputado Luiz. Eu só quero ler aqui com a redação do parágrafo sexto. Quando se tratar de empresa de pequeno e médio porte, assim entendidas aquelas com contribuição de ICMS de até 4,8 milhões, seria a redação que o senhor estaria dizendo que emendou, porque a redação original é receita operacional bruta. A gente usou como parâmetro a microempresa. Não, eu só quero saber do senhor. Não, já mudei. Se o senhor emendou... Eu emendei para empresas 10%, na minha emenda, que paguem até 4,8 milhões de ICMS no ano. E tirou a micro ou a médio? Tem que tirar a médio. Tiramos tudo. A médio. Parágrafo sexto. Eu vou ler para a vossa excelência. Quando se tratar de empresa de pequeno e médio porte, assim entendida, aquelas que contribuem com contribuições de ICMS, de até 4,8 milhões de reais. Até 4 milhões. Então, o senhor trocou... Por período de apuração, o limite que trata o parágrafo primeiro será ampliado para 10% do ICMS a recolher em cada período. Então, o senhor trocou... Isso. A receita operacional bruta por ICMS. Porque se fosse receita operacional bruta, estaria errado. Porque o médio porte vai até 78 milhões. Mas eu, rapidamente, sabendo que vossa excelência é ansioso dos textos, eu já me socorri, já me... Eu mesmo me emendei. Bom, então... Só para saber se ele estava atento. Carlos Augusto, dançarino. Aleluia, aleluia. Sede bem-vindo. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com uma emenda modificativa, número 1, ao parágrafo 6º do artigo 1º. Passa o parágrafo 6º do artigo 1º, ter a seguinte redação. Quando se tratar de empresa de pequeno e médio porte, assim entendidas aquelas com contribuição de ICMS de até 4,8 milhões de reais por período de apuração, o limite de que trata o parágrafo 1º será ampliado para 10% do ICMS e se arrecolher em cada período. Senhor presidente, este é o parecer, e continuo sustentando, que gera perda de receita. Mas, como vossa excelência é o ordenador de despesas, está dado o parecer. Constitucionalidade com uma emenda. Pela cultura, deputado... Constitucionalidade com uma emenda. Ok. Deputado Eleomar. Presidente, o acesso às fontes de financiamento para as produções culturais tem como um dos seus mecanismos o programa de incentivo fiscal cultural, regido pelas leis 7.035 barra 2015 e 8.266 barra 2018. No programa de incentivo fiscal cultural, a Secretaria de Cultura realiza uma avaliação prévia do mérito cultural dos projetos apresentados e as escolhas de quais projetos serão financiadas é feita por contribuintes e empresas situadas no Estado. O poder público pode e precisa estimular a participação de mais contribuintes no programa de incentivo cultural. O sistema estadual de cultura já prevê a necessidade de tratamento para contribuintes de diferentes pontos. A mudança na Lei nº 8.266 barra 2018 é oportuna e tem o condão de garantir que sejam aplicados percentuais diferentes de renúncia para aqueles contribuintes e empresas de menor porte que, apesar de seu tamanho, têm a capacidade de apoiar a produção cultural em sua diversidade de segmentos e territórios. Hoje, o programa ainda se concentra em poucas e grandes patrocinadores que se interessam em associar as suas empresas à promoção da cultura no Estado, mas que objetivam, na maior parte das vezes, produções maiores de maior visibilidade, grandes eventos. Precisamos democratizar a política cultural com maior aporte de recursos pelo Estado, ampliando a participação das despesas e investimentos no orçamento para o setor, seja no aporte direto, seja desenvolvendo e ampliando os programas culturais e potencializando os mecanismos de fomento envolvendo um número maior de agentes sociais. É um projeto de extrema importância e de qualidade na sua contribuição para a cultura do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, o parecer é favorável. Parabéns, deputado. Pela Comissão de Esportes, deputado Bebeto. Deputado Bebeto. Deputado Wellington José. Deputado Daniel Librelon. Deputado Marcelo Dino. A presidência designa Sérgio Lobacchi, relator pela Comissão de Esporte. Presidente. Acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carvalho. Valdeque Carneiro. É Noel de Carvalho com Valdeque. Dá uma misturada aí. Presidente, eu acho que o projeto tem um mérito importante, que é o mérito de tentar atrair empresas de pequeno, médio e forte para a lógica do apoio aos projetos de cultura e aos projetos esportivos. Porque na lei que está sendo alterada, isso se restringe às grandes empresas. Então, esse é o principal mérito do projeto. Eu também acho que vai gerar potencialmente mais renúncia de receita, porque mais empresas poderão renunciar. Mas, não, hoje entrarão mais empresas que hoje não podem entrar nessa lógica. Então, potencialmente, não gera agora de imediato. Potencialmente. Mas esse não é o debate, eu acho que o projeto é bom. A lei já fixa a renúncia. Então, a renúncia é 0,5% da arrecadação. É dentro da renúncia. Dentro do limite da renúncia. Claro. Nós só estamos mexendo da possibilidade de mais empresas de não ficar concentrada. 150 milhões na mão de três empresas. Não, mas é claro. Isso é um mérito, por exemplo. A gente está democratizando o financiamento da cultura. Dentro das regras que já existem. A regra já é clara. É a obrigação do governo a abrir mão de 0,5% no mínimo do ICMS. Da arrecadação do ano anterior. É isso a lei. Eu não estou... Bom, mas de qualquer maneira, eu quero voltar para o mérito, que eu acho que é importante, eu mesmo fiz uma emenda que eu queria pedir para retirar. A minha emenda, eu queria retirar de plenário, porque eu acho que essa emenda que a CCJ fez corrigiu uma preocupação que a gente tinha, porque, de fato, originalmente você estava conceituando as empresas de pequeno e médio porte em função da receita, e agora a gente está conceituando em função do limite de recolhimento do ICMS. Então, eu queria retirar a minha emenda e, no mérito, parecer é favorável com a emenda da CCJ. Valeu, Valdeque Carvalho. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, a primeira parte do meu voto fica superada em parte pela emenda da CCJ, porque o que eu iria fazer é observar que, segundo as regras fiscais estabelecidas na legislação sobre lucro presumido, as empresas de porte médio são aquelas com faturamento anual entre 4,8 e 78 milhões de reais. e a redação original fala em receita operacional bruta e cita a empresa de médio porte. Inclusive, fiz uma emenda para tirar a médio porte fora, porque não havia ainda o parecer da CCJ. A segunda questão, Sr. Presidente, a Constituição, ela, no artigo 46, inciso 3º, a linha D, da nossa Constituição Federal, ela diz que, para adoção de tratamento tributário favorecido, é destinada apenas às microempresas e empresas de pequeno porte, não, ou seja, não abrange aquelas de médio porte. O senhor está entendendo o que estou dizendo? A Constituição diz que você pode dar o tratamento tributário diferenciado, mas para microempresas de pequeno porte, e não para as empresas de médio porte. Quanto ao incentivo fiscal em si, é que, aí é um pouco a nossa divergência, que a pretensão legislativa não deixa de trazer um aumento de vantagem tributária para empresas que não gozavam da mesma. Então, poderia ser considerada, ilidindo o inciso 1º do parágrafo 3º da cláusula 10ª do convênio ICMS 190 de 17. Então, tendo em vista que o disposto, eu, no mérito, voto favorável, observando que eu preferiria aguardar para a votação final, e ele está emendado, o parecer da adulta procuradoria da Casa sobre legislação eleitoral, incentivo, renúncia de receita, gasto de pessoal, etc. Obrigado, presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Eliomar. Parecer favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencedor se dá sim emendado. Projeto de lei 3193A, de 20, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a campanha estadual de prevenção e combate ao câncer de ovário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Em votação, projeto assim emendado. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Vai a autógrafo. Projeto de lei 4448A, de 21, de autoria do deputado Atia Ju, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer parâmetros para a implantação de centros de referência da juventude no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Em segunda discussão, projeto de lei 1544, de 19, de autoria do deputado Carlos Mink, que denomina-se-á Vidoque Casas, a subsede do Parque Estadual do Três Picos, em Teresópolis. Em discussão, a venga queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a autógrafo. Em discussão única, projeto de resolução 1393, de 22, de autoria do deputado Renato Zaca, que concede o prêmio Ananeri de Saúde à enfermeira Ana Paula Faturirustose. Parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não haveria que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Presidente, PSB vota abstenção. Ok. Projeto de resolução 1405, de 22, de autoria do deputado André Ciliano, concede medalha tiradente e respectivo diploma à senhora Maria Carmen de Sá, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro. Parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Tiago Pampolha. Em discussão. Não haveria que queira discutir, encerrada a discussão. Para discutir, deputado Luiz. Deputado André Ciciliano. Vossa Excelência quer dar a medalha tiradente à doutora Maria Carmen de Sá. Já na preliminar, solicito a Vossa Excelência, se o deputado Maxi Lemos permitir, eu já na preliminar peço a Vossa Excelência com autoria. na preliminar. Segundo, doutora Maria Carmen, está aqui à nossa direita, aliás, onde deve estar, está sempre à nossa direita, com seus cabelos vermelhos, que simboliza a força de Ansan. E é uma defensora de primeira grandeza. Sempre na defesa dos fracos e oprimidos. E que tem uma dedicação exclusiva à nossa defensoria pública. Será que é uma parte, deputada? Deputada Marta Rocha, no final. Então, antes de dar a paz à deputada Marta Rocha, nós temos, deputada André Ciciliano, uma grande empatia com a defensoria. Mas tem alguns defensores que se destacam nessa dedicação. E a doutora Maria Carmen é exatamente uma delas. Vossa Excelência escolheu, nesses dias que passaram, homenagear alguns representantes da defensoria, como o doutor Rodrigo, como o doutor Francisco e como a doutora... Andréia, doutora Andréia. Três homenagens. E agora, o senhor está promovendo a quarta homenagem. Lastimo que a medalha não possa ser entregue antes do dia 2 de outubro. Mas, se o senhor marcar a data de entrega às 22 horas do dia 24 de dezembro, só pode ser certeza que eu estarei presente, porque a homenagem é justa. Muito obrigado, senhor presidente. Não, dando uma parte antes para a deputada Marta Rocha. Deputado Luiz Paulo, obrigada. Eu queria somar aqui a Vossa Excelência os elogios que foram tecidos para a doutora Maria Carmen, lembrando também as medalhas concedidas ao doutor Rodrigo, à doutora Andréia, que durante muito tempo presidiu a associação, ao doutor Francisco, nosso querido defensor público, assessor parlamentar. Mas eu queria fazer uma referência que eu era uma jovem parlamentar há oito anos atrás, quando um dos primeiros convites que eu recebi na condição de parlamentar foi exatamente um encontro com a associação dos defensores públicos e os defensores de delegados de polícia caminharam juntos durante muito tempo para receber um atrasado. E aí, lá eu encontrei a doutora Maria Carmen, que apresentou aí quais são os projetos, nos mostrou as difíceis condições de trabalho da defensoria, nos alertou que em todos os municípios do Rio de Janeiro há um braço da defensoria. E se naquele momento eu já tinha apreço e admiração, com a participação da doutora Maria Carmen nas discussões sobre a Previdência, sempre trazendo importantes elementos para o debate, quando foi, por exemplo, questionado a questão da perda do triênio, a gente passou a ter essa admiração ainda muito maior pela defesa que ela faz do servidor público. Então, parabéns, deputado André Ceciliano, pela sua iniciativa, e eu também me coloco nessa fila longa de querer também participar como autora dessa belíssima homenagem à doutora Maria Carmen. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo, e parabéns, deputado presidente Ceciliano, e à nossa queridíssima defensora Maria Carmen. Obrigado, deputada Marta Rocha. Concluindo, senhor presidente, porque minha memória me traiu, eu esqueci de citar um outro grande defensor homenageado, ex-defensor público geral, que é o doutor André, também que foi sucedido pelo doutor Rodrigo, que também é uma das grandes figuras da nossa defensoria pública. Obrigado, presidente. Presidente. Próximo orador para discutir, deputado Valdeck. Em seguida, tia Ju, pode fazer a questão de ordem, tia. É bem rapidamente, presidente, é sobre a pauta mesmo, é sobre a medalha, a nossa querida defensora pública Maria Carmen. Eu não queria deixar de registrar aqui nosso apreço, carinho, admiração ao doutor André, a todos os defensores públicos, mas em especial essa figura, além de ser defensora pública, mulher, imbatível na defesa dos servidores públicos, parabéns, mais do que merecida, e queria aqui pedir, senhor presidente, se for possível, e vossa excelência admitir, a coautoria também, porque me sinto muito honrada de ter a doutora Maria Carmen ali na defensoria, trabalhando ao nosso lado, junto com a gente, em defesa sempre dos servidores e daqueles que mais precisam. Obrigada pela sua existência. Deputado Valdeck. Deputado André Siciliano, eu falo aqui não apenas em meu nome, mas também em nome da bancada do PSB, portanto, em meu nome, em nome do deputado Carlos Mink, em nome do deputado Eleomar Coelho. Então, toda a bancada do PSB cumprimenta a vossa excelência e pede, André, vai virar um rito aqui nessa fala, uma preliminar, para que os deputados da bancada do PSB sejam coautores dessa proposição. Desde que assinem todos, todos... Do Botafogo? O tombamento da pista do Célio de Barros. Salve o Botafogo, meu time, inclusive. Queria pedir, então, essa coautoria para a bancada do PSB e também destacar que entre as homenagens que a Assembleia faz, medalhas, comendas, enfim, de vez em quando surgem medalhas sobre as quais a gente quer falar, homenagens sobre as quais a gente quer falar. Eu também tenho, antes de mais nada, um apreço muito grande e uma gratidão muito grande como cidadão fluminense à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um órgão que merece, de nossa parte, de minha parte, pelo menos, da bancada do PSB, toda a admiração, todo o apreço e toda a consideração. Especificamente no caso da Maria Carmen, da defensora Maria Carmen de Sá, eu quero dizer também que sou grato por tantas trocas feitas, sabe, Maria Carmen, nos nossos debates, nas nossas discussões, nas nossas reuniões, presenciais ou virtuais, em torno de vários temas, mas, sobretudo, quero ressaltar a inteligência, a sagacidade, a capacidade de análise, o espírito público e o compromisso com a pauta da valorização do servidor público, da servidora pública, do serviço público. E a compreensão, e a compreensão de que não há garantia de direitos, Renata, se não houver prestação de serviço público, que, repito aqui um bordão, quem garante direitos não são os bancos, não são as empresas privadas, não são os agentes financeiros que emprestam a juros, quem garante direitos é o Estado, e o Estado não é uma abstração, o Estado são os seus órgãos, as suas políticas, os seus servidores, as suas servidoras, na ponta, prestando serviços, nas unidades de educação, nas unidades do SUS, nos CRAs e nos CREs, nos equipamentos culturais e assim sucessivamente. Então, eu quero dizer da importância de ter convivido, de estar convivendo com a Maria Carmen na Comissarf, eu e o Luiz Paulo representando a Lerge na Comissarf e a Maria Carmen representando a Defensoria, as lutas que travamos para evitar os cortes duros, o deputado Flávio Serafini foi um companheiro de todas as horas, quando a discussão do novo regime de recuperação fiscal, os ataques grosseiros que Cláudio Castro fez sobre o serviço público e que a Lerge conteve, viu, André? A Lerge conteve em boa medida. Então, assim, tudo isso contou com a participação protagonista da Maria Carmen, a quem eu quero aqui, de público, de viva voz, homenagear, me associar à autoria desse projeto, dizer que você é um orgulho do serviço público do Estado, não apenas da Defensoria, você é um orgulho daqueles e daquelas que acreditam e apostam no serviço público. Renata Souza, que é uma parte, né? Por favor, claro. Sim, senhor, obrigada, deputado Valdeck, parabenizar ao deputado André Siciliano pela excelente comenda, afinal de contas, eu acredito que as homenagens, elas precisam ser feitas em vida, e a doutora Maria Carmen sem dúvida nenhuma é uma parceira muito atuante daqueles e daquelas que defendem os direitos humanos, daqueles e daquelas que constroem a possibilidade da dignidade humana estar acima do lucro, estar acima de uma lógica completamente mercandológica da vida das pessoas, então eu não tenho dúvida que essa homenagem é uma homenagem de reconhecimento da doutora Maria Carmen de Sá, mas também da própria Defensoria Pública que tem sido parceira atuante quando eu presidi a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos nessa casa, a Defensoria sempre se fez presente em cada uma das audiências, cada um dos atendimentos e não só isso, também à frente da Comissão de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza teve atuação importante da Defensoria Pública no que tange às pessoas que são mais vulnerabilizadas nessa sociedade. Então, não tenho dúvida que essa homenagem é uma homenagem mais que justa, ela traz também no seu cerne o reconhecimento da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro como algo fundamental para o sistema de justiça, para o sistema de direitos. Então, senhor presidente, também gostaria aqui de pedir a coautoria nessa excelente homenagem e parabenizar a doutora Maria Carmen de Sá pela sua excelente atuação. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Renata. Deputado Flávio, quer uma parte? Por favor. Deputado Valdez, quero elogiar a iniciativa do deputado André Siciliano, que faz justiça como a grande defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, a defensora Maria Carmen, que é parceira da luta por justiça em diferentes frentes, em diferentes âmbitos. Então, eu não vou me alongar nos elogios, só vou dizer que é uma defensora que merece plenamente a honraria máxima que esse parlamento tem. Acho que com essa frase eu consigo resumir o sentimento de muitos parlamentares que lutando por educação, lutando contra a miséria, lutando por direitos humanos, lutando por justiça no sentido mais amplo que essa palavra pode ter, já encontramos com a doutora Maria Carmen nas trincheiras jurídicas, nas trincheiras daqui do próprio parlamento, em diferentes espaços, travando essas mesmas batalhas. Então, parabenizo a doutora Maria Carmen por essa justa homenagem. Muito obrigado. Conclui, André, promotora da justiça, defensora dos direitos humanos, combatente das desigualdades, comprometida com o serviço público. Maria Carmen de Sá merece as nossas mais elevadas homenagens. Parabéns, André. Está todo mundo aqui me pedindo para fazer declaração, antecipar. Eu estou igual a vocês também, tínhamos comprado 16 horas. Então, que a gente possa ser o mais breve possível. Deputada Mônica. Só para corroborar as falas anteriores, então, para ser bem concisa, corroborar as falas anteriores, reiterar a importância das mulheres como defensoras públicas, da importância da doutora Maria Carmen de Sá, da sua relação, não só republicana, mas afetiva, o afeto também é importante na atuação dos operadores e operadoras do direito e essa casa não poderia ser mais feliz nesse dia, entregando mais essa honraria a essa pessoa querida, responsável, republicana e que representa tão bem aquela casa, aquela instituição que é, de fato, uma das maiores e melhores instituições que nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, deputado André Ciliano, parabéns, Assembleia Legislativa, parabéns para o Estado do Rio de Janeiro e, obviamente, a doutora Maria Carmen de Sá. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Para mim é uma honra poder homenagear a doutora Maria Carmen e dizer que é a Assembleia que está sendo homenageada quando oferece esse título à vossa senhoria. eu concedo coautoria Carlos Macedo, Valdeque, Marta Rocha, Daniel Librelon, Ferreirinha, Mônica, Eliomar, Renata, Dionísio Lins, Luiz Paulo, é o primeiro, é o Luiz, tá? Sim, mas eu queria pedir logo em nome da bancada do PSD, Ferreirinha, Lucinha, Lucinha, Flávio, Coronel Jairo, Tia Ju, Val, Mink, Max, Dani Monteiro, Adriana Baltazar, Adriana Baltazar. Parabéns, doutora. Projeto de resolução 428 de 22, de autoridade do deputado Renan Ferreirinha, concede medalha tiradente ao professor Evaldo Barbosa da Silva, aparecendo na comissão de normas internas e proporções externas favoráveis ao relator do deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Indicação Legislativa nº 582 de 22, de autoria da deputada Marta Rosco, solicita o salientismo do senhor governador Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo a criação de mais delegacias especializadas de apoio ao turista DEAT na estrutura da Secretaria de Estado da Polícia Civil para atender as regiões turísticas do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida a comissão de indicações legislativas favorável ao relator do deputado subtenente Bernardo. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, vão permanecer como estão aprovado, vai a publicação. Para declaração de voto, deputado Renan Ferreirinho. Presidente, hoje é um dia daqueles que dão orgulho de estar nessa casa. Eu sou muito seletivo, presidente, com quem eu tento emanagear nessa casa. Acho que a gente tem uma missão muito grande aqui com as pautas diárias, com todo o nosso desafio de legislar, de fiscalizar no nosso Estado. e a gente tem um fardo muito grande e muitos desafios. Mas a gente também tem o dever de homenagear em vida aqueles que fizeram muito, especialmente por esse parlamento. E é uma honra ter concedido e ter sido aprovado pelo plenário dessa casa a medalha de Tiradentes para o meu querido amigo professor Evaldo Barbosa. O professor Evaldo, presidente, está aqui há quase 36 anos nessa casa e tem mais tempo de alérgico do que eu tenho de idade. Ele chegou aqui em 1987, foi fundamental para a aprovação do regimento interno dessa casa, é uma das grandes figuras da história do plenário Barbosa Lima Sobrinho, e agora do plenário da Alerjão. É um professor, fundador, se não me engano, do Sindicato de Professores do Estado do Rio de Janeiro, fundador de diversas organizações da nossa educação, militante da democracia, acho que isso é fundamental deixar claro, é um grande militante da nossa democracia, que nos tempos de chumbo, nos tempos de glória, está sempre aí empunhando também a nossa honrosa defensão da democracia brasileira. E, professor, se tem alguém que simboliza um patrimônio dessa casa, certamente se chama Evaldo Barbosa. Então, a partir de agora, merecida homenagem do plenário de todos esses deputados para a sua pessoa. Vê o professor Evaldo Barbosa, viva a nossa Alerj, viva o nosso plenário. Obrigado, presidente. Parabéns, Ferreirinha. Parabéns, professor, merece. Nada mais a tratar na ordem do dia, mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia. e a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 72ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 10 minutos. Convida e aprovada a ata, passa-se à ordem da primeira sessão. Em regime de urgência em discussão única, projeto de lei número 5687, de 22, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que altera o inciso primeiro do artigo segundo da lei 6.979, de 31 de março de 2015, que dispõe sobre o tratamento tributário especial de caráter regional aplicado a estabelecimentos industriais do Estado do Rio de Janeiro, para incluir o município de Guapimirim, RJ, no regime de tratamento tributário especial. Pedendo de parecer das comissões de condição de justiça, de economia e do comércio de assuntos municipais de desenvolvimento regional de tributação e de orçamento. Luiz. Luiz. Obrigado. para emitir parecer pela comissão de condição de justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, voltando a sugerir a vossa excelência, pela própria emenda, trata-se de inclusão de um novo município com tratamento tributário especial. Por via de consequência, é benefício fiscal. nós não podemos, a empresa não poderá ser sancionada porque ela coloca em risco aquele que sancionar. Isto, sob o ponto de vista de estar ou não na pauta. Sob o ponto de vista da constitucionalidade, é constitucional porque o que mais se faz nessa casa é incluir municípios na lei 6979 de 2015. Então, é o parecer constitucionalidade pura. São de economia, deputado Valdeque Carneiro. Está presente nosso amigo prefeito Renato Cozolino. Viva Renatinho. Deputado Valdeque Carneiro. Deputada Célia Jordão. Deputada Célia Jordão. Deputado Alexandre Freitas. Deputada Célia. Acompanho o parecer da CTVJ. Acompanho o parecer da CTVJ. Obrigado. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Senhor senador André Ciciliano, desculpe, senhor presidente André Ciciliano, acompanhe a CCJ. Amém. que é bom ter memória, nada melhor do que a memória do parlamento. Parece brincadeira e é. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paula. Obrigado. 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 Sr. Presidente, esta lei que abriga os municípios para ser boa e justa tinha que ser para os 92 municípios. Independente das discussões de forma e poder ou não poder ser sancionado um projeto desse, no mérito, voto favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Cui. Parecer é favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrando a discussão, o presidente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Em regime de urgência em discussão, única projeto de lei 6306 de 22 de autoria do deputado André Ciciliano, Chiquinho da Mangueira, que dispõe sobre o tombamento como patrimônio do Estado do Rio de Janeiro a pista de atletismo do Estado Nilton Santos. Tirado de pauta a pedido dos autores. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 43, 43 de 18, de autoria dos deputados Bebetos, Carlos Macedo e Zito, que dispõe sobre a criação de cargo técnico em imobilizações da ortopédica no quadro de pessoal da área da saúde do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição pela constitucionalidade com emendas de saúde favoráveis com as emendas da CCJ. Servidores públicos favoráveis com as emendas da CCJ e de orçamento favoráveis com emenda. Novos pareceres às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça favoráveis às emendas 1 e 3 da Comissão de Constituição e Justiça favoráveis à emenda da Comissão de Orçamento e Finanças e Socialização e Controle. As emendas de plenário pareceres da Comissão de Orçamento favoráveis à emenda 1, 3 e 4 contrário à emenda de plenário 2 concluído por substitutivo da saúde favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Marcio Pacheco, Jair Bittencourt, Renato Cozolino, Rodrigo Amorim, Marcio Pacheco e doutor Deodaldo. Dependendo de pareceres das comissões de servidores públicos e de orçamento para emitir parecer pela comissão de servidor servidor público, deputado Flávio Serafim. Deputado Renato, por favor. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas 2, 3 e 4 e contrário à emenda 1. Pela comissão de orçamento, deputado Elio Amarco Acompanhe o parecer do deputado Flávio Serafim. Acompanhe o parecer do deputado Flávio Serafim. Não, não, é porque nós temos o parecer da comissão de Constituição e Justiça. Temos o parecer da comissão de orçamento concluído por substitutivo e tem o parecer das emendas de plenário. Então, eu vou votar o parecer da comissão de Constituição e Justiça e vai à redação do vencido. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, em votação, o parecer da comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de Lei nº 619, de autoria da deputada Lucinha, que disponibiliza, disciplina o uso de transporte dos vasilhames plásticos retornáveis utilizados no envasamento, industrialização e comercialização da água mineral potável de mesa e água adicionada de sal no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres da comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, segurança alimentar favorável, defesa do meio ambiente favorável, defesa do consumidor favorável, de economia e do comércio favorável, de orçamento favorável. Novos pareceres às emendas de plenário da comissão de Constituição e Justiça, contrário. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Carlos Macedo, Carlos Mink, Dionísio Lins, Renan Ferreirinha, Márcio Pacheco, Luiz Paulo. Dependente de pareceres da comissão de segurança alimentar, defesa do meio ambiente, defesa do consumidor, de economia e de orçamento às emendas de plenário. Pela comissão de segurança alimentar, deputada Renata Souza. Parecer favorável. Pela comissão de defesa do meio ambiente, deputado Flávio Serafim. Deputado Flávio Serafim. Deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela comissão de defesa do consumidor, deputada Alana Passos. Presidente, meu parecer é favorável com subemenda à emenda número 1 e contrária à emenda número 2. Pela comissão de economia, deputado Valdeque Carneiro. Eu vou sair já, eu vou sair, vai esperar. Renata, favorável. Presidente, no mérito, o parecer é favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Eliomar. Parecer é favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em votação, parecer... Em votação, parecer... Em votação, parecer da Comissão de Defesa do Consumidor. Senhores que aprovam, amanheço como estão, aprovado. Em votação, projeto sim, emendado. Senhores que aprovam, amanheço como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais a tratar, na primeira sessão extraordinária do dia, mesmo está encerrado. A presidência convida a deputada Marta Rocha para estar conosco aqui no expediente final. Não vai? Não tem problema. Então, a deputada Renata assume. Depois da boa notícia que eu dei para ela, ela... Ah, não, tem mais uma sessão. Tem mais uma sessão. Pensei que o senhor havia me chamado para fazer a leitura da ata. A presidência convida a deputada Marta Rocha. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima terceira sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 11 minutos, encerrou-se às 16 horas e 22 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária. Anuncio, em regime de urgência e discussão, o único projeto de lei 6032-22, de autoria da deputada Alana Passo, que reconhece a batalha dos Guararapes, data magna do Exército Brasileiro, como patrimônio cultural de natureza e material do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Para emitir parecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 6032-22, de autoria da deputada Alana Passos, que reconhece a batalha de Guararapes, que aconteceu no Estado de Pernambuco, data magna do Exército Brasileiro, como patrimônio cultural de natureza e material do Estado do Rio de Janeiro. Eu depreendo a possibilidade, porque uma batalha pode acontecer com qualquer unidade federativa, mas o Exército Brasileiro é uno. E a sede do Exército Brasileiro sempre se localiza na capital de cada Estado, lá que deriva o comando. Evidentemente que existe esse pormenor. Mas eu estou dando parecer pela constitucionalidade com emenda, suprimindo o artigo 1º do projeto de lei, porque não há necessidade do 1º, porque o 2º tem praticamente a mesma redação do 1º. E, se não houver emendas, já pediria à vossa excelência que optaríamos por substitutivo, pedindo forma final de redação. pela comissão de cultura, deputado Eleomar. Acompanhe a parecer do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Em regime de urgência em discussão única, projeto de lei nº 6290, de 22, de autoria do deputado Max Lemos, que denomina a ponte, deputado João Peixoto, a ponte da integração que liga os municípios São Francisco Tabapuana e São João da Barra. Aprendendo de pareceres da comissão de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Prometi parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o deputado Max Lemos propôs dar ao nome do nosso querido e falecido deputado João Peixoto a ponte da integração que liga os municípios de São Francisco Tabapuana e São João da Barra. E, dando somente o nome do deputado João Peixoto, cairia o termo, que ela é também conhecida, da integração. Por isso, o parecer será pela constitucionalidade com emendas. Emenda modificativa nº 1. Altera a emenda. Denomina ponte da integração, deputado João Peixoto, a ponte que ligará, não é que ligará, que liga, aqui está um erro de redação, que liga os municípios de São Francisco de Tabapuana e São João da Barra. Emenda modificativa nº 2. Modifique-se o artigo 1º do projeto. Fica denominada ponte da integração, deputado João Peixoto, a ponte que liga, porque a ponte existe, a ponte que liga os municípios de São Francisco de Tabapuana e São João da Barra. Emenda aditiva nº 3. Fica revocada a lei estadual 7793, de 28 de novembro de 2017, a lei que denominava só ponte da integração. Assim posto, Sr. Presidente. Se não houver emenda, optaria por substitutivo, pedindo a V. Exª a forma final de redação. Que a presidência, ao final da fala do deputado Marques, poderá conceder ou não? Sr. Presidente, rogo a V. Exª que conceda, porque trata-se de uma justa homenagem a quem conheceu o deputado João Peixoto, a história dele, o carinho que ele tinha, principalmente pelo norte e noroeste fluminense, aquele jeito sereno de ser, calmo, tranquilo, defendia aquela região como pouquíssimas pessoas. Infelizmente, a Covid-19, que levou milhares de brasileiros, levou um belíssimo parlamentar, com vários mandatos em defesa do Rio de Janeiro, mas especialmente daquela região. Essa é uma forma, Sr. Presidente, de eternizar a história do cidadão João Peixoto, mas mais do que isso, é uma forma de eternizar a história política, o comprometimento de luta, com o jeito peculiar que o João Peixoto tinha. E o senhor sabe que, quando você coloca um nome no equipamento público, vai passar 10 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos, as gerações que passarem ali na frente. Vai procurar saber quem era o João Peixoto e vai procurar saber a sua história, portanto, é uma justa homenagem à ponte da integração que liga São Francisco, Tabapuana, São João da Barra, ser chamada a ponte da integração, deputado estadual João Peixoto. Toda honra para o nosso amigo, nosso Joãozinho. Deputada Tia Ju, por gentileza. para emitir parecer pela comissão de assuntos municipais. Senhor presidente, fico muito feliz de poder estar aqui dando parecer no projeto de lei 6290 de 22, que denomina a ponte, deputado João Peixoto, a ponte da integração que liga os municípios São Francisco de Tabapuama e São João da Barra. O João Peixoto, carinhosamente chamado por mim de Peixotinho, merece essa homenagem. Um homem que teve o seu mandato, se não me engano, sete mandatos, deputado Matos, totalmente com a conduta ilibada, um homem de grande respeito em todo o Estado, principalmente nessa região onde está situada essa ponte. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela belíssima iniciativa a esta Casa e o meu parecer, senhor presidente, pela comissão de assuntos municipais não poderia ser diferente. O meu parecer é favorável e favorável com louvor. Muito obrigada. Com os pareceres emitidos em votação, substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam o que o Maria Scuristão aprovado, vai a autógrafo. Clui-se na ordem do dia. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, o regimento interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto de lei 22-29 de 2020, de Autoria Deputada da Enfermeira Regiane, que dispõe sobre o período de intervalo intrajornada, almoço e jantar para os profissionais de saúde enquanto perdurar a situação de emergencial em razão do novo coronavírus Covid e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição pela condicionalidade com emendas de saúde favorável, dependendo de pareceres da Comissão de Trabalho e Orçamento. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica. Boa tarde, presidente. O presente projeto é meritório por garantir o direito ao intervalo intrajornada dos profissionais de saúde através de um regime de revezamento, o que garante também profissionais em atendimento, que, por vezes, se torna um grande problema. Parabéns, mais uma vez, à deputada enfermeira Regiane pelo excelente projeto. O suposto meu parecer ao projeto de lei 2229 de 2020 é favorável. E aproveitando, presidente, esse momento para lembrar que hoje pela manhã houve uma reunião do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente e chamar a atenção aqui da casa para que faça uma interface com o Estado, com o governo do Estado, da situação dos conselhos tutelares. Estão completamente desmontados, sem condição nenhuma de trabalho. Então, fica aqui também esse registro, aproveitando esse momento de pareceres. Obrigada. pela comissão de orçamento, deputado Eliomar. Pareceria favorável, presidente. Pareceres emitido em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. O projeto de lei 5035, de 21, de autoridade do deputado Marcos Miller, dispõe sobre a inclusão do jamais inercente do corpo de bombeiro dos municípios do Estado do Rio de Janeiro nos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com o disposto na lei 5.265, de 26 de 11 de 63 e ainda no decreto-lei nº 667, de 2 de 7 de 67, artigo 6º, parecido pela condicionalidade com emendas. Relator, deputado Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões de servidores públicos, defesa civil, assuntos municipais e orçamento. Permitir parecer pela comissão de servidores, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente e bombeiros aqui presentes, parecer é favorável. Defesa civil, deputado Atia Ju. Os microfones... Vai, senhor. Senhor presidente, o projeto de lei 5035, de 21, de autoria do deputado Marcos Mille, que dispõe sobre a inclusão dos remanescentes do corpo de bombeiro dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, nos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com o dispositivo da lei 5.265, de 26 do ano de 93 e por aí em diante. Senhor presidente, o projeto é meritório e o meu parecer não poderia ser diferente. Primeiro, saudar o corpo de bombeiro, que sabe do meu carinho por essa corporação. Eu sempre digo, presidente, que onde estou vestida de vermelho, com certeza estou em homenagem ao corpo de bombeiros. Parabéns ao deputado Marcos Mille pela proposição e parabéns aos bombeiros aqui que ocupam essas galerias e a toda a corporação. O meu parecer, senhor presidente, é favorável. Pela comissão de assuntos municipais, deputado Atia Ju. Leomar. O deputado Carlos Macedo está ali, senhor presidente. Eu vou ceder ao nosso querido presidente da comissão. Senhor presidente, senhores e senhoras bombeiros militares, parabéns para vocês. Sucesso não poderia ser diferente, o parecer é favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Leomar. Parecia favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em votação, parecer da comissão de condição e justiça, senhores que aprovam, aprovam a propriedade como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Parabéns, parabéns e parabéns. A presidência convida a Tia Ju aqui para assumir. Retorna na próxima semana. Atenção, assessoria da janela. PL 5035 retoma na próxima. Vou deixar vocês com a presença da nossa competente, deputada Tia Ju. Anuncio o projeto de lei número 60, 60 de 22, de autoria da deputada Mônica Francisco, que autoriza o poder executivo a implantar a educação climática. Deixa eles fazerem a festa deles. É isso aí. A nossa bombeirada. É isso aí. Vocês merecem. Vocês merecem. Parabéns. Parabéns mesmo. Vocês merecem. Nossos soldados de fogo. Nossa bombeirada querida. Parabéns, parabéns. Meninos e meninas. Parabéns para vocês. Projeto de lei número 60, 60 de 22, de autoria da deputada Mônica Francisco, que autoriza o poder executivo a implantar a educação climática como tema transversal no currículo da rede estadual de educação, na forma que menciona. Pode se manifestar que é alegria total mesmo. Isso aí. É tão bom ver a casa do povo cheia de gente, não é? É muito gostoso. Ver vocês aí na galeria, torcendo, reivindicando, é muito bacana. Pendentes pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia, Defesa do Meio Ambiente, Senamento Ambiental, de Orçamento, Finanças, Socialização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Bacelar, deputado Marcos Miller, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, Senhora Presidente, Projeto de Lei 6060, de 22, de autoria da deputada Mônica Francisco, que autoriza, autoriza o Poder Executivo a implantar a educação climática como tema transversal no currículo da rede estadual de educação na forma que menciona. Senhora Presidente, um projeto como esse, deputada Mônica Francisco, não deveria nem ser autorizativo, deveria ser determinativo. porque a educação climática não é um problema que aponta para o futuro, senhora Presidente. É um problema do tempo presente. E os desastres ambientais são provas determinantes disso. e o estado do Rio de Janeiro, no período de verão, sofre com as sucessivas chuvas, cada vez mais concentradas em pequenas regiões, promovendo grandes desastres, como aconteceu recentemente no primeiro distrito de Petrópolis. E no período do inverno, acontecem as queimadas, cada vez também de forma mais intensa. Então, senhora Presidente, o parecer da CCJ não poderia ser outro a não ser pela constitucionalidade. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju, eu quero, em primeiro lugar, fazer uma manifestação de apoio a essa palavra de ordem que está aqui estampada nesta faixa. Nós precisamos mudar esse sistema predatório, egoísta e devastador e preservar e manter o clima. E preservar e manter o clima. Esse projeto é um projeto que toca em uma das pautas mais sensíveis da contemporaneidade, que busca envolver a escola no enfrentamento a um dos maiores desafios do planeta, que são as mudanças climáticas. É muito importante que, de fato, como um componente que atravessa o currículo, portanto, não está adistrito a uma única disciplina, a um único componente curricular, mas integra, busca integrar o projeto pedagógico da escola, enfrentando questões como desastres ambientais, sustentabilidade, mudanças climáticas, geopolítica, relação entre os países, sofre muitas interferências em função dessa agenda do clima. E o Brasil, inclusive, eu quero lembrar, Mônica, pois é, o Brasil, inclusive, vive um momento patético, patético em relação a essa pauta e a outras. Aliás, hoje o Brasil não tem protagonismo em nenhum fórum multilateral. Ao contrário, ao contrário, nós temos sido alvo de chacota. E nós fizemos a Rio 92, nós fizemos a Rio Mais 20, nós saímos fortalecidos da Convenção do Clima de Paris. E tivemos um ministro brasileiro, recentemente, recentemente, desse governo federal fascista, que foi dizer no fórum multilateral que as mudanças climáticas não passavam de uma conspiração marxista para favorecer a China, para estarrecimento da comunidade global, para estarrecimento da comunidade global. Então, esse é um projeto muito importante. A Mônica acerta em cheio. Nós temos que enfrentar a pauta do clima, nós temos que tratá-la com centralidade, e o ambiente da escola é muito adequado e muito favorável para formar consciências. Eu vou usar aqui uma expressão quase neológica, criar consciências climáticas, despertar consciências climáticas é muito importante. Vejo o que aconteceu em Petrópolis agora, em fevereiro desse ano, no Noroeste. Então, assim, essa expressão que institui o neologismo, é isso mesmo, a escola tem que despertar consciências climáticas, ou seja, pessoas atentas no discurso e na ação concreta para preservar os nossos ambientes naturais, os nossos biomas, a nossa biodiversidade, que isso afeta diretamente o clima e a nossa saúde. Quantas patologias, quantos novos vírus, quantos novos micro-organismos patológicos estão circulando por aí em função dessa devastação que afeta a nossa vida. Portanto, Mônica, você está nos propondo um desafio muito importante, o parecer aqui da Comissão de Ciência e Tecnologia, inclusive apoiando homens e mulheres pesquisadores e pesquisadoras da área do clima em várias universidades do Rio de Janeiro, o parecer é favorável com louvor. Para emitir e parecer pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Flávio Serafini. Boa tarde, presidenta, deputada Tia Ju, boa tarde, deputada Mônica Francisco, autora dessa importante matéria, boa tarde também à juventude e articulação pelo clima que está aqui presente, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a deputada Mônica Francisco pela iniciativa importante de estabelecer aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a educação climática como tema transversal no currículo da Rede Estadual de Educação. A gente vive tempos onde a questão climática não pode ser tratada como tema do futuro. A gente já vivencia diferentes tragédias, a gente já vivencia mudança na temperatura, cada vez mais estamos sofrendo com os extremos climáticos, com as inundações, com o calor, com as alterações na biodiversidade e com toda a injustiça ambiental que esse processo desencadeia. Então, a gente criar novas consciências climáticas é fundamental e é papel da educação, sim, trabalhar sobre isso, trabalhar a questão climática nas aulas de história, de geografia, de química, de física, de biologia, de sociologia, é algo fundamental para a gente, de fato, despertar compromisso com o meio ambiente, compromisso com a nossa mãe natureza e compromisso com a luta contra as mudanças climáticas. Então, o nosso parecer é favorável destacando que a gente tem um desafio aqui no Estado do Rio de Janeiro de lutar por uma transição energética, por uma mudança na nossa matriz produtiva. Temos que lutar, sem dúvida nenhuma, para que toda a nossa biodiversidade esteja sendo respeitada, para que os nossos transportes não sejam mais baseados no carbono. É muita luta e esse projeto da deputada Mônica Francisco contribui ao estabelecer a educação ambiental tendo como centro a questão das mudanças climáticas. Então, o parecer da Comissão de Meio Ambiente, como não podia ser diferente, é favorável. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputada Lucinha. Deputado, a presidência designa como relator especial o deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, pela CCJ, já dei pela constitucionalidade, no mérito, senhora Presidente. Prefiro ler o que está escrito na faixa. Mude o sistema, não o clima. Favorável. pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Deputada Tia Ju, mais uma vez, destacando o mérito desse projeto, o nosso voto é favorável. pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Eliomar Coelho. Senhora Presidente, primeiro, saudar essa juventude guerreira em defesa do bom clima. eu queria parabenizar a autora desse projeto, nobre deputada Mônica Francisca. Dizer o seguinte, a educação climática como tema não deve ser só transversal, não, tem que ser vertical também, horizontal e circular para fechar tudo, de maneira que o parecer também, como não podia deixar de ser diferente, é favorável. é um tema que deve ser discutido deputado Luiz Paulo e deputado nosso decano de todos os lados e por todos os lados. O Eliomar Coelho foi muito assertivo, não tem que ser transversal, não, tem que ser bilateral, lateral, unilateral, é um tema que afeta a todos nós e nenhum, eu, enquanto pedagoga, digo que o melhor ambiente para a gente discutir, debater e buscar soluções, porque a nossa juventude tem ideias fantásticas e podem contribuir muito na educação climática, não é? Então, parabéns aí e para discutir... Senhor presidente... Ah, tem um parecer ainda? Não, eu queria fazer uma pela ordem em relação a essa questão. Concedida, senhor presidente. Eu queria saber que esse projeto recebeu emendas. Recebeu quatro emendas. O projeto recebeu quatro emendas. De quem são as emendas? Duas são minhas. Vou pedir aqui a mesa para... Porque, se for possível, a gente... Incorpora as emendas. Ou retira, enfim, para aprovar hoje. Ótimo. Duas são de vossa excelência e duas do deputado Carlos Mink. O Mink não está. Presidente, eu vou pedir a vossa excelência enquanto a deputada Mônica Francisco... Discute. Discute. Eu vou olhar as emendas do Mink para ver se podem ser incorporadas. Então, por favor. Não para discutir, deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidenta. Obrigada, presidenta. Boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV Alerge, pelas redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde aos deputados e deputadas ainda presentes nessa casa. Boa tarde a todos os funcionários e servidores dessa casa. Bom, esse projeto, ele nasce a partir de uma discussão muito profunda e muito rica das juventudes ativistas pelo clima e também da produção de ciência, de conhecimento. A gente tem aqui presente a professora Jaqueline da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a nossa UFRJ. A gente tem ambientalistas aqui como Pedro Aranha, que nos assessora, nos presta consultoria nesse tema. Mas, e as juventudes aqui que vêm lutando por uma possibilidade de futuro e construíram não só esse projeto, mas também um manifesto importante, chamando a atenção para que a gente possa produzir, efetivar tudo o que a gente sonha, tudo o que a gente projeta, inclusive com o nosso trabalho legislativo nessa casa, a gente precisa de um planeta, a gente precisa dessa casa comum para que a gente continue vivendo e construindo e realizando os nossos sonhos. E a educação climática, ela é importante e se faz cada vez mais importante num Brasil onde esse tema virou um tema criminalizado. A defesa do nosso meio ambiente, a questão das emergências climáticas, a gente vai lembrar que São Paulo escureceu às quatro horas da tarde, a gente vai trazer a memória as queimadas na Amazônia, a gente vai trazer à memória a tragédia de Petrópolis, onde morreram mais mulheres, onde 80% das mortes foram de mulheres negras e de adolescentes e jovens. Então, a gente precisa de fato mudar o sistema e é possível mudar o sistema. Então, nós temos aqui em mãos uma pequena ferramenta que é um projeto construído a muitas mentes e corações e que faz do nosso mandato uma ferramenta também para implementá-lo. Lembrando que amanhã será uma sessão de derrubada de vetos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde o vereador Siri, William Siri, do PSOL, também apresentou um projeto semelhante para o âmbito do município. As nossas crianças, como vossa excelência disse, presidente, como pedagoga, precisam aprender que as emergências climáticas, que a justiça climática, que o racismo ambiental, ele afeta sobretudo mulheres como nós, presidenta, e as áreas mais vulnerabilizadas como nós vimos em Petrópolis acontecer e está tão fresco na memória de tantas pessoas. Implementar a educação climática é estratégica para a gente pensar futuro. Isso também precisa estar na ordem do dia, sem trocadilho, possibilidade de futuro barra emergências climáticas. A educação climática é uma construção de consciência para as gerações futuras. Hoje nós faremos ações paliativas e a gente precisa trazer a escola em todos os seus níveis para esse debate, para essa discussão. O que a gente tem como o homem, o ser humano, como centro, precisa ser deslocado. Nós precisamos nos ver, nos colocar como um todo. E o Estado do Rio de Janeiro precisa ser um Estado que saia na frente com a implementação desse projeto, com a garantia de uma educação climática transversal, como foi dito aqui muito bem, pelos professores que, dando pareceres nas suas comissões, Flávio Serafini, Valdeque Carneiro, também se colocaram, também o deputado Luiz Paulo, o deputado Eleomar Coelho, brincou, a educação climática tem que ser circular, tem que ser triangular, tem que ser a geometria toda, porque ela é, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de existência. Para finalizar a minha intervenção, nós chegamos num ponto em que o capitalismo, o consumo desenfreado, o desenvolvimento nada sustentável, nos colocou num lugar muito delicado. Nós estamos em uma quadra histórica em relação às emergências climáticas muito complicada. nós podemos ter, inclusive, um avanço na questão econômica no Brasil quando nós tivermos, de fato, uma política pública que privilegie a justiça climática, garantindo a geração de empregos verdes. Nós sabemos que é possível, não estamos falando de nada aleatório, nem de utopias impossíveis. É possível com vontade política, com ação efetiva, e isso começa, sem dúvida, deputada Tia Ju, pedagoga Tia Ju, na escola. A escola, a educação, é o centro da transformação de mentes, de consciências e corações. Então, por isso, eu quero agradecer ao conjunto das juventudes pelo clima, dos ambientalistas, dos técnicos e técnicas, como a professora Jaqueline, de quem está produzindo conhecimento, quem está se debruçando sobre esse tema. É cada vez mais premente. Queremos que haja bem viver para todas as pessoas, a partir dos seus territórios, dos seus modos de reprodução de vida, de ser e estar no mundo. Para finalizar mesmo, eu ouvi, num debate, sobre esse tema, uma pessoa de religião de matriz africana dizer, a folha, ela é sagrada, ela é fundamental para as religiões de matriz africana. Sem a folha, sem o verde, não existe religião. Eu diria, sem a natureza, como evangélica que sou também, nós temos um versículo muito importante em Romanos, capítulo 1, que diz que a natureza geme por redenção, clama por cura, então que a gente possa fazer parte desse processo de garantia da folha, do verde e da redenção do nosso meio ambiente e da possibilidade de futuro. Obrigada, Tia Ju. Deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco, eu também evangélica que sou e a Bíblia traz bem claro algo também importantíssimo. Deus criou o homem, nos fez para viver em harmonia com a natureza, não destruindo a natureza, é em harmonia com ela. Harmonia tem a ver com cuidado, tem a ver com zelo e com trato. Então, cuidemos daquilo que Deus criou para que vivamos em harmonia. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, o projeto recebeu quatro emendas, duas de minha autoria que estou as retirando e duas de autoria do deputado Carlos Mink que dá perfeitamente para incorporar, mas está havendo um problema que nem por telefone a gente contata o deputado Carlos Mink nem a chefia da sua assessoria e eu como deputado não tenho autoridade de retirar uma emenda de outro deputado. Pode ser incorporada pela CCJ? Claro que pode, mas para me incorporar eu tenho que retirar. E eu estava querendo uma palavra domingo, eu já telefonei 18 vezes, não está respondendo. Que pena, eu tenho certeza que seria dependência. Deixa a Mônica tentar mais uma vez antes de a gente concluir. Porque se eu disser assim está liquidado, eu digo as duas emendas, incorporo, dou parecer para o substitutivo final de vedação e vossa excelência antes chama o trabalho da ordem devolver ao CCJ. Vou suspender a sessão por alguns minutos enquanto consegue falar com o deputado Carlos Mink está suspensa a sessão por alguns minutos. A questão da autorização da educação climática eu fiz duas emendas sobre o livro e as duas estão incorporadas. Você autoriza retirar as duas e 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 as duas deputada. A presidência retoma a sessão com a palavra o deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, eu queria as duas emendas e queria a pauta. A pauta para ver se ele está em primeira ou está em regime de urgência. ele está em primeira discussão. Tando em primeira não pode ter final de redação. Se fosse urgência poderia. Mas o parecer está chamando trabalho a ordem. A presidência se chama os trabalhos a ordem e para o parecer do projeto 6060 de 22 da deputada Mônica Francisco. Senhora presidente, o projeto já foi votado no mérito, todos os pareceres foram favoráveis para que acelere a tramitação. O deputado Carlos Mink autorizou a retirada das duas emendas dele com a condição de incorporar as emendas no parecer da CCJ. Assim posto, o parecer é pela constitucionalidade, como já o era, com duas emendas, modificando a emenda que passa a ter a seguinte redação. Altera a lei 7973 de 23 de maio de 2018 que dispõe sobre a educação ambiental, institui a política estadual de educação ambiental e cria o programa estadual de educação ambiental para incluir a educação climática nos termos da presente lei. Emenda modificativa número 2, modificando o caput do artigo primeiro e mantendo o parágrafo único. Artigo primeiro. Fica o poder executivo autorizado a incluir no programa estadual educação ambiental previsto na lei 7973 de 23 de maio de 2018 para toda rede estadual de educação incluída as unidades escolares vinculadas à fundação de apoio escolar técnica feia-tec a educação climática nos termos da presente lei. Então, é o parecer constitucionalidade com duas emendas modificativas, senhora presidente. A presidência acolhe o parecer de vossa excelência, sendo assim, não havendo mais quem queira discutir, dado o parecer incorporando as emendas pela assessoria MPJ, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado, retorna em segunda discussão. Obrigada. Então, aprova, aprovação é com o parecer da CCJ, não, projeto 60, 60, 60, 60 de 22, aprovo o parecer da CCJ, senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado, vai a redação do vencido. Não havendo mais nada a tratar, passa-se a ordem do dia com o primeiro orador, o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa excelência se dispõe de dez minutos, um tempo regimental. Perdão, chamamos os trabalhos à ordem, passa-se ao expediente final, eu falei ordem do dia. A presidência chama os trabalhos à ordem, não havendo mais nada a tratar, passa-se ao expediente final, com o primeiro orador escrito, o nobre deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, é bastante oportuno termos votado em primeira discussão e aprovado o projeto de lei da deputada Mônica Francisco, que propôs a inclusão na rede curricular de forma transversal à educação ambiental. Porque eu queria fazer uma reflexão exatamente sobre esse tema, senhora presidente. Eu sou um profundo admirador das árvores que existem no Brasil e no mundo, sejam as espécimes exóticas ou as espécimes endógenas. E uma das árvores que eu admiro, deputada Tia Ju, e a senhora já deve ter ouvido falar, é o Baobá. Baobá que inspirou o escritor francês, e não vou falar o nome dele com a sua perfeição linguística, Saint-Exupéry, que é muito lembrado por todos, que é O Pequeno Príncipe. Em priscas eras, sempre que você perguntava a alguém um livro que tinha lido, a pessoa que, em geral, não tinha lido quase nada, dizia assim, O Pequeno Príncipe. E aquela árvore simbólica do Pequeno Príncipe era o Baobá. O Baobá é uma árvore africana que tem um potencial imenso de armazenar água. A beleza dessa árvore é o diâmetro do seu tronco. Eu já vi uma foto de um Baobá que, para abraçá-lo, precisavam nove homens. aqui no nosso estado, tem um belo Baobá na ilha de Paquetá, chamado Mãe d'Água. Tem um conjunto de Baobás plantados no campo de Santana, outro conjunto de Baobás plantados no passeio público. Tem um Baobá, senhora presidente, por inscrível que pareça, na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, em frente à Ípica, e no nosso querido Jardim Botânico tem um solitário Baobá. Aqui, na cidade do Rio de Janeiro, saindo da cidade, tem muitos outros. Mas estou pegando aqui o Baobá, porque este ano foi tema do Samba desenredo da Portela. E o Baobá, no auge da sua maturidade, ele leva mil anos, senhora presidente, mil anos. É uma árvore longeva, por isso faz parte da própria mitologia africana. e no nosso Brasil, o nome Brasil deriva de uma outra árvore que dava em abundância na região amazônica, e aí espalhando-se pela sua querida Bahia também, que era o pau Brasil. O pau Brasil era objeto de cobiça esse corte pela capacidade de extrair tinta de suas cascas. Mas a árvore que mais representa o nosso país, e não há quem não admire, é o IP. O IP com a sua gama de cores. Só conhece o IP rosa, é o mais popular, o IP roxo, o IP branco, o IP verde, que é mais raro, mas uma gama de peixe. E o IP é uma ave que tem um simbolismo, além de estético, porque a floração é inigualável, cai em todas as folhas, só fica a floração. Ele tem um outro pendor muito interessante, porque quanto mais dura é a seca, porque a floração dele é no inverno, quanto mais dura é a seca, mais ele se abre em flores. E uma vez eu lia que o IP, quanto mais estressado fica, mais se abre em flores. Até essa riqueza poética tem. e com as queimadas, e a grande maioria propositais, senhora presidente, uma árvore de mil anos se acaba em poucas horas. Um IP que está em floração com apenas 30 anos também acaba da noite para o dia. E com isso, acabando a vegetação, acaba os ecossistemas. e acabando os ecossistemas, os desequilíbrios climáticos são cada vez mais intensos. E o mais duro nisso tudo, senhora presidente, é que em matéria de clima e em matéria de preservação ambiental, ninguém podia ter dúvida que preservar o meio ambiente é preservar a própria vida. vossa excelência e a deputada Mônica Francisco citaram a Bíblia, a harmonia ambiental que tem que existir. Não tem nada na Bíblia que não seja de imensa sabedoria, imensa sabedoria. e se essa harmonia é quebrada, a própria vida fica ameaçada. E nós, seres humanos, fazemos parte desse ecossistema. Então, o desrespeito continuado, como tem acontecido ao meio ambiente, vai proporcionar, como já está proporcionando, muito sofrimento para nós todos. Porque a natureza, senhora presidente, pode ter certeza disso. Que dia que o homem deixar de agredi-la, ela se recupera. Ela se recupera. Quando se volta ao passado e se vai para a era dos dinossauros, as diversas simulações científicas, cinematográficas, mostram que parte da Terra foi duramente atingida e depois se recuperou nos milhares de anos integralmente. Muitas vezes, principalmente na nossa região serrana, você vê o fogo ou espontâneo ou provocado devastar, queimar grandes regiões. Cinco, seis anos depois, está tudo verde de novo. Então, a natureza tem a capacidade de se recriar, mas o ser humano nem tanto. Então, eu queria chamar atenção sobre essas questões climáticas, porque quando nós abrigamos aqui, a Rio 92, foi o maior congresso mundial de meio ambiente, e foi abrigado na cidade do Rio de Janeiro, foi lá no Rio Centro, que a senhora conhece, tiveram presente mais de 100 chefes de Estado, mais de 100 chefes de Estado, e naquele momento, 92, e se vão lá, 30 anos, todos já diziam que em matéria ambiental, nós somos passageiros do mesmo barco, ou nos salvamos juntos, ou feneceremos também juntos. este é, no meu entendimento, o grande alerta. 30 anos se passaram, as condições ambientais hoje são muito, muito, muito piores do que já foram há 30 anos atrás. Então, o projeto foi oportuno, o tema é importantíssimo, não é só um tema do debate presidencial, é um tema do debate presidencial obrigatório, porque tudo que está acontecendo na região amazônica e no Pantanal, é um tema obrigatório de discussão dos senhores candidatos a governador, veja o pequeno resíduo de mata atlântica que temos ainda no nosso estado e que precisa ser preservado, veja a questão do saneamento ambiental. e é um tema obrigatório dos parlamentos que têm a função constitucional de fiscalizar as ações do poder executivo. Então, senhora presidente, é necessário e obrigatório que todos nós possamos trazer a debate as questões ambientais do nosso estado e do nosso país. Muito obrigado, senhora presidente. não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, tenham todos um ótimo final de tarde. de tarde. Obrigado, senhora. Obrigado, Obrigado, senhora. Obrigado.